E aí, você que gosta da internet, que é o melhor negócio do mundo, porque é perene, é pro resto da vida. Aqui ó, 2 mil reais, 5 mil reais, 14 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais. Na internet é escalável, crescente e perene, então você consegue crescer o seu negócio, você consegue atingir várias pessoas aqui ó, 5 mil reais, 30 mil reais. E é venda diária, 97, 72, 97, 72, 97, 72. Quer saber mais? Link na descrição. E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, pra você conseguir ver os produtos mais vendidos do Eduzz, não é acessando o site oficial deles, que é esse aqui, o Eduzz.com, entendeu? Tem um site especial chamado Afiliados, entendeu? Eduzz, site de afiliados. Se eu não conseguir acessar, pesquisando assim, eu já vou entrar direitão, já consegui qual que é o site, entendeu? Meio com um site secreto, sabe? É muito louco isso daqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, se eu não conseguir achar assim, como uma pessoa normal, entendeu? Eu tô aqui simulando como uma pessoa normal, pesquisando, entendeu? Aqui ó, site de afiliados, site de afiliados, Eduzz, ecossistema. Aqui ó, é só, ficou bonito o site, hein? Aqui, Programa Elite, Eduzz, mais, quer ver? Eduzz. Cadê aqui? Aqui eu tô simulando uma pessoa, entendeu? Pra tentar achar qual que é a plataforma onde fica os produtos aqui ó. É um site secreto, mano, é muito louco, não sei por que eles mudaram isso daqui, entendeu? Eu vou entrar aqui no site que dá, Eduzz, eu vou fazer um login aqui, rápido, eu vou mostrar pra você. Beleza, entra na Eduzz. Ó, por aqui, você não vai tá conseguindo achar, é, onde fica os produtos pra você se afiliar, entendeu? Só pra você ver aqui ó, como é que funciona. Não tem nada aqui, eles tiraram tudo a aba aqui, entendeu? Não tem mais nada aqui, você clicando aqui ó, tudo isso daqui não tem nada, entendeu? Não se iluda com isso daqui, ó, aqui também ó. Se você clicar em afiliado, também vai pra outro lugar que não tem nada a ver, ó. Aqui também os afiliados dos seus produtos, entendeu? Pra você acessar o site, é isso daqui ó, aqui ó, você pesquisa assim ó, é, vitrine select, né? Eu só vou botar aqui pra vocês verem aqui ó, você pesquisa assim ó, vitrine Eduzz, coloca aqui ó, em ajuda, entendeu? Aqui já é direto ao ponto, aí você vai aqui ó, num link chamado select aqui ó, é isso daqui ó, select Eduzz, entendeu? Você clicando nele, né? Aí sim você vai no site oficial, entendeu? Aqui os caras até tiraram o link daqui, eu tenho que ir outro link ó, tá uma bagunça isso aqui gente, é muito louco, quer ver? É esse aqui ó, esse aqui que tá o link oficial ó, aqui ó, você vê que aparece um risquinho embaixo ó, aparece aqui embaixo assim ó. Esse é o site oficial, vou até copiar e colar pra vocês verem aqui ó, porque é uma coisa de louco gente, aqui tô até com o site da Letizia aberto aqui ó. É esse aqui que é o site ó, pra você acessar ó, pra você acessar o site de afiliados da Eduzz, beleza? Aqui ó, app.select afiliados.com.br Clicando nele, você vai ser direcionado pra um site, onde você vai fazer o seu login, entendeu? Acho que já vai fazer o login em automático, já no meu, já que eu já fiz login na Eduzz, ó. Aqui, aqui estão os produtos mais vendidos da Eduzz, aqui ó, vitrine de produtos ó, aqui é o tanto que você vai receber de comissão, Receba até R$16,00, receba até 1%, receba até 70%, ó, é, eu conheço esse cara aqui ó, eu, Caio, Caio Martins, se eu não me engano. Aqui ó, aqui ó, aqui são os produtos mais vendidos da Eduzz, ó. Tudo isso daqui ó, aqui já tá um bom tempo nesse produto aqui, que eu vi ó, até desde quando eu comecei esse produto aqui, esse aqui ó, em uma da abundância, ó. E tem esse daqui ó, vitrine de afiliados ó, aqui são todas as pessoas que mais vendem na Eduzz, ó. Aí você tá aqui, a fatura já mais de R$100.000, R$50.000, R$10.000, ó, isso aqui é pra você fazer parceria, entendeu? Fazer parceria dentro da Eduzz, beleza? Mas pra você fazer parceria, obviamente, que você tem que tá num nível aí mais alto, né? Porque senão eles não vão nem ligar pra você, beleza? E é isso galera, um forte abraço pra vocês, sucesso e vá.